Já vou chamar o Rodrigo Lento, professor de Ciência Política da UNB, Universidade de Brasília. Ele é pesquisador do Observatório sobre Defesa e Soberania do Instituto Tricontinental. Rodrigo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. É um prazer participar do programa. Boa tarde a todos que nos assistem também. Rodrigo, eu imagino que você estava acompanhando agora o finalzinho da nossa conversa, a minha, com o Fernando Brito, e ele levanta esse questionamento sobre qual será o comportamento das forças militares caso aconteça alguma coisa no 7 de setembro. Eu vi que você já expressou, inclusive, preocupação em entrevistas em relação aos CACs, que são essas pessoas que têm agora posse e porte de arma. A posse, que a gente lembra, foi liberada por Bolsonaro. Então, a gente tem falado muito aqui sobre essa atuação. dessas pessoas armadas, a partir de um chamamento de Bolsonaro. Como seria o comportamento dos militares na sua avaliação, caso isso aconteça de fato, caso algo aconteça no 7 de setembro? Os militares embarcariam num possível golpe apoiando o Bolsonaro e essas pessoas armadas na rua? Como que você vê esse momento? Bom, Thalita, vamos só clarear um pouquinho. Quando a gente fala de militares, a gente está falando de militares tanto das forças armadas como das polícias militares, dos bombeiros militares. Então, quando a gente está pensando das forças armadas, as forças armadas têm uma competência constitucional. E hoje nós temos um comprometimento, vamos chamar aqui, sobretudo, de generais da ativa, alguns generais da ativa, mas sobretudo da reserva, que envolvem e atraem e buscam usar para fins eleitorais e para fins de claro rompimento constitucional, a instituição e a organização. Então, eu fico muito preocupado quando vejo um discurso, inclusive dentro da esquerda, cobrando das forças armadas um comportamento político, do ponto de vista de intervir, ou seja, de fazer a segurança das planadas. Isso não é competência das forças armadas e não é papel das forças armadas. As forças armadas não devem fazer isso. Isso é competência das polícias militares. E a competência das polícias militares existem em instituições. Existe o Ministério Público Militar, existe o Ministério Público Estadual, no caso distrital, existe a cobrança da sociedade e existe também a cobrança política. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, as forças armadas, diante desse uso instrumental e essa cooptação por esses generais que estão engajados, que a gente chama de partido militar, ela vai buscar preservar a sua posição de ar, de posição, e aqui mitológica, a gente costuma dizer isso, de neutralidade, de moderação, de arbitramento, de uma estabilidade e de harmonia entre as instituições do próprio sistema político. Então, não vão ser as forças armadas que darão um golpe do ponto de vista clássico, como a gente vislumbrou em 1964 e vislumbrou em outras disputas eleitorais que, desde 1946, que todas as eleições presidenciais tiveram a participação de militares, de generais e de brigadeiros. Então, as forças armadas vão preservar esse papel, tanto é que hoje o alto comando ter emitido sinais de não querer se envolver publicamente nisso, mas nos bastidores acaba esse silêncio. A falta de transparência em relação ao trabalho das forças armadas gera o quê? Gera uma insegurança. Porque o que acontece? Qual é a garantia que a gente tem que o regular 7 de setembro, porque, vamos lá, todos os governos estimularam desfiles militares no 7 de setembro. Não é o caso, por exemplo, na Bahia, que no 2 de julho se comemora um desfile civil, não militar. Então, se comemora a independência. No caso brasileiro, o desfile militar patriótico da independência sempre foi militarizado. Então, isso é um problema que a gente sempre consentiu. E esse é o problema. é a dubiedade. E aqui, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um ato que todos os governos tiveram, ou seja, uma celebração oficial, patriótica, militarizada, onde o personagem central são os militares, é a instituição militar, e que agora está sendo utilizada do ponto de vista partidário, do ponto de vista político. Então, acho que a nossa questão, eu diria que a questão é essa. Como a gente evitar que o uso de uma comemoração que todos os anos ocorreram, que ocorrem, ocorreram em todos os governos, ela não seja partidarizada. E isso que me assusta também, porque a gente está normalizando a partidarização de um ato oficial que sempre existiu em todos os governos. Então, eu veria que a nossa democracia e as organizações sociais, populares e institucionais deveriam estar mais preocupadas em não o que as Forças Armadas devem fazer, mas sim de evitar essa partidarização com o uso de dinheiro público, violando, inclusive, a legislação eleitoral, ou seja, cobrar que as instituições funcionem e cobrar com outra postura em relação a isso, não naturalizar essa partidarização. Sim. E, Rodrigo, como você avalia em relação a essa partidarização, essas atuações de generais que compõem o governo Bolsonaro? A gente tem um ministro da Defesa que, na semana retrasada, se não me engano, voltou ali a questionar urnas eletrônicas. E esse discurso é muito ali alinhado com o de Bolsonaro. A gente tem Braga Neto agora como vice de Bolsonaro candidato à reeleição. E é difícil esperar um comportamento diferente do apoio irrestrito desse general, que a gente pode exemplificar ali como um militar no governo Bolsonaro. Então, assim, qual a sua avaliação sobre a participação desses militares no governo Bolsonaro e como isso leva, inclusive, a essa partidarização, a essa politização das forças militares? Bom, a gente vem dizendo desde antes, inclusive, desde, sobretudo, depois do golpe de 2016, que a participação de militares, tanto no próprio golpe, mas, sobretudo, no governo Temer, agora é uma participação de indivíduos. não é o CPF, é o CNPJ. Então, o governo Temer não caiu porque tinha o aval do alto comando do exército. Tanto é que o alto comando do exército de 2016, praticamente 90% dele ocupou, depois de sair do alto comando, ocuparam cargos políticos. Então, o que a gente tem que ter clareza disso? E do governo Bolsonaro, a ocupação em cargos políticos, ela é feita, sobretudo, do oficialato. Então, esses generais, os generais, os oficiais generais e os oficiais superiores. Mas também temos oficiais intermediários, oficiais anteriores aos intermediários e praças. Então, há uma representação da instituição. e também é muito claro que um governo que tem afrontado as instituições, aos valores democráticos, tem cometido uma série de, formalmente falando aqui, em termos jurídicos, uma série de crimes de responsabilidade. Qualquer outro governo teria já respondido e sido responsabilizado com as consequências condicionais. Isso não tem acontecido neste governo que envolve crise econômica, crise política, crise moral. Por quê? Porque há um poder coercitivo, uma burocracia altamente autônoma dentro do Estado, que são as forças armadas, sobretudo o exército, que dá sustentação política e junto com alguns setores civis. inclusive, a gente tem que lembrar que a direita tradicional que hoje compõe o governo, ela foi atraída pelos próprios militares que compõem o governo, que lideram, os generais, no caso. Nós estamos falando aqui também do Braga Neto, que foi o interventor federal durante o governo Temer no Rio de Janeiro e conhece, vamos chamar aqui, as entranhas do crime organizado, da milícia e dos negócios da família Bolsonaro. Então, a gente tem que entender que não é uma figura, não é um personagem, além do CPF, existe um CNPJ e que tem esse poder. A questão é, Thalita, é que, embora as forças armadas possam muito, elas não podem tudo. Então, e para um cenário de golpe é preciso que outras forças sociais, políticas e institucionais corroborem esse tipo de solução para um impasse político. E esse é um cenário que está em disputa, que hoje a gente não tem esse cenário, mas o que, qual é a grande, vamos chamar aqui, tática desse setor das forças armadas que está engajado partidariamente no governo e do próprio governo e do setor civis. é criar essas condições, ou seja, é apostar na desestabilização do sistema político e das relações entre as instituições e estimular um clima de, não só de pluralização, mas sobretudo de violência nas ruas e para que isso justifique uma negociação no andar de cima por uma saída negociada por um impasse institucional que impeça eventualmente até a resolução, a realização do pleito, que é uma tese que a gente não pode descartar, segundo, do reconhecimento do resultado eleitoral e terceiro, da efetivação desse resultado eleitoral que é a tomada da posse. Então nós temos um longo caminho que envolve uma série de fatores e de atores institucionais, internacionais, forças sociais e que estarão em disputa até a tomada da posse do ganhador das eleições, se é que, considerando que nós vamos garantir eleições limpas, transparentes e com as urnas eletrônicas, depois vamos garantir o resultado, o reconhecimento do resultado e depois a tomada da posse. Eu já emendei aqui as conversas do Fernando com o Rodrigo e eu esqueci de chamar o título do livro do Rodrigo, que ele está aqui inclusive para falar sobre o livro, que é o República da Segurança Nacional, Militares e Política no Brasil. Esse livro lançado pelo editor Expressão Popular e a Fundação Rosa Luxemburgo, a gente está dando uma olhada aqui, que analisa então esse pensamento político dos comandos militares. Inclusive, Rodrigo, você citou numa entrevista recentemente, você estava tentando explicar essa questão dos militares no poder, tentando não, explicando. Você falou que é a volta dos que não foram, nunca foram, que eles nunca deixaram o poder, que eles permaneceram no poder desde ali o golpe. E nessa perspectiva, é provável que eles continuem alinhados a Bolsonaro, sabendo que num futuro governo que não seja o de Bolsonaro, as forças militares podem sofrer alguma reforma, alguma mudança, algum tipo de intervenção também? Bom, só pegando o gancho da volta dos que nunca foram, ou melhor dizendo, da volta de quem nunca foi, na verdade, é o grande argumento do livro, que é uma reconstrução histórica da participação dos militares na política desde 1821, quando teve o primeiro episódio de insubordinação política. Então, é um traço de uma construção histórica, de disputa de poder entre burocracia, classes sociais, elites políticas, e que chegou-se, a partir de, até 1985, um nível de autonomia inédito dessa burocracia em relação ao poder político e o poder civil. Então, o que acontece? Os militares continuaram dentro do Ministério da Defesa e ocupando toda a política de defesa, seja de orçamento, seja de definição de ameaças, seja de política da estruturação das forças armadas, como também dentro do gabinete de segurança institucional. Então, há um aparelho militar dentro da presidência da República que entra o governo e sai o governo e há um grande contingente de militares, oficiais militares, que continuam fazendo o trabalho do que a gente chama aqui da garantia das instituições, da estabilidade política. Então, isso significa, para vocês terem uma ideia, Talita, em 2014, o comando, o comandante do Exército criou dentro do comando de operações terrestres a quarta subchefia desse comando. Esse comando tem como finalidade o monitoramento político das instituições, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, como para fins de cumprimento de uma missão que é de eventualmente ser chamado para cumprir uma GLO. Então, essa função tem sido, isso foi feito no governo Dilma. Então, isso é uma regularidade histórica, sem falar nas polícias militares, que são forças auxiliares e reservas do Exército ligadas a esse mesmo comando de operações terrestres e que, depois de 1985, continuaram, o Exército continuou nas ruas, exercendo policiamento ostensivo. Então, quando a gente diz que nunca saiu e a volta vai ser uma posição estratégica e nas entrenas do que a gente vai chamar de Estado de Segurança Nacional e que não se desfez depois da Constituição de 88. Então, não era só uma questão de responsabilizar pelos crimes das graves violações dos direitos humanos ocorridos na ditadura, e sim de desestruturar um Estado de Segurança Nacional onde a gente tem uma instituição, uma burocracia que serve como uma força desestabilizadora da democracia e estabilizadora de um Estado autoritário. Então, esse é o cenário que a gente tem, historicamente falando e institucionalmente falando. Então, é muito difícil desfazer isso agora. E aí, eu encerro dizendo o atual presidente do Superior Tribunal Militar perguntado se ele ia reconhecer, se os militares reconheceriam o resultado eleitoral e se, ou vejam, o nível que a gente está atento, ele perguntar se vão reconhecer uma burocracia, mas tem que reconhecer o resultado eleitoral. E ele disse, olha, claro, a gente sempre teve, a gente já esteve nos governos petistas e se tiver um novo governo petista nós vamos continuar lá. O que ele está dizendo? Porque eles estão, entra governo, sai governo, eles sempre vão estar dentro do Estado por conta desse Estado de Segurança Nacional. Rodrigo, eu teria tantas outras questões para a gente conversar, vamos marcar próximas conversas, porque eu acho que essa questão militar vai ser recorrente aí até outubro e acho que até além disso, inclusive, né? Então a gente vai ter bastante assunto para conversar durante esse tempo, mas muito obrigada pela sua presença aqui. Deixa eu chamar de novo o seu livro, aliás, um serviço para o pessoal, você pode comprar pelo site da expressaopopular.com.br ou baixar em PDF. E daí de forma gratuita, tá bom? É possível? Minha cachorra está latindo, pessoal, desculpa. Ela está sozinha comigo aqui hoje, está latindo. Dá para baixar também no rosalux.org.br Daí você baixa gratuitamente, tá bom? Ou comprando, então, o livro físico no expressaopopular.com.br. Tá aí. Tchau. 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 Tchau.